Transcrição e Legendas Pedro Negri E vem do porto e vem ele vindo ali Obrigado, é isso, tá bonito daqui, a gente não vai conseguir fazer o que a gente fez lá É melhor do que ele vindo andando, vem do porto, mostra o porto, começa no porto Amor, tudo bem? Oi, alô Vai descer, vai descer devagarzinho Vem de belo, aí ó, tá no porto, tá no porto, enquadra ele agora E aí ó, ali de belinho, parou, volta ali A primeira chegada ali, você vai estar falando, ali é o futebol, desculpa Ali é o futebol da molecada, você vai falar aqui ó Virou aqui, mostra a camisa, mostra a camisa, beija a camisa Isso, vai fazer assim, vem andando, isso Faz ali pra molecada que já não te viu mais aí, entendeu? Eu, 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 eu É, não vai andar ainda, eu vou agarrar, porra Vocês vão se perder inteiro Take one Rodou Aí, molecada, esse é o frangueiro, pô, fiz o gol, que é o Zé, craque do Monte Serrata. Agora tá assim, quando a cobre a luz do outro clica, não fica a pé, não. Bonito, hein, Zé? Homem casado jogando bola pros meninos na rua em pleno dia de semana? Olha daqueles, daquelas coisas ali, porque tem um sinuso de Santos lá. É de isso, joga uma... Eu tenho aquela, a outra que é preta e branca. Faz aí, não tem acesso. Fiz uma cena aqui, quando você fala do... Bonina, tava atrás de trancos. Pô, tu sabe que eu não fico parando por aí de bar em bar, nem porra nenhuma. Certo aí, pessoal? Tudo bem? Acho que foi o... Você era louco, mano. Vamos jogar fora esses ovos, então. Tô de casa! Zé mora aí? Zé? Oi, sou eu. Pode chegar. Ô, meu irmão, licença aí. 400 degraus pra te encontrar, rapá. Tudo bem? E aí, beleza? Beleza. Firmezão? Pode me chamar de gordo. Se quiser, tem que se crescer no esquema. Qual que é esse esquema, porra? Se cresceu. E aí você nasce e se diminui. Na hora de ir embora, você também tem que estar com medo de levar um pau. Tá ligado? E aí é meio que... Ô, você vai se arrepender, mano. Você vai ver como você vai se arrepender. Eu subi aqui, mas vai se arrepender. Entendeu? Não ameaça mais tanto mais do que isso, tá ligado? Tá. Deixa ele se crescer agora em cima de você. A parte do esquema é escatástico quando vai falar o bagulho. Meu, ficou perfeito. O miolo tá perfeito. O começo e o final ficaram muito over. Tá. Então segura o começo e o final. Sente o medo dele. Meio acuado. Ele vai te achar de porrada e zé, caralho. Vai pra cima dele, porra. Olha, seu gordo. Porque o gordo é filho de uma puta, cara. Tá na sua frente pra perceber a unificação do que você odeia. Fica aí então, tu. Vai ser sustentado pra tua mulher, rapaz. Vem arrumar um campo e teu marido ele não quer. Vai se fuder. Vem embora então na tua casa mesmo. Tu não vai arrumar campo em lugar nenhum, viu, rapaz? Vai se fuder. Porra, ele não trabalha o esquema porra nenhuma. Tá ali? Menino, vamo lá, gente. E aí? Agora o Michel. Você tinha que ter as relações. Muito fraco, velho. Muito fraco, velho. Muito tempo sem reação pra você. Entendeu? Tem que ter reação. O que tá acontecendo aí? Bate na porta. Tem reação, tá ligado? O que tá acontecendo? Abre a porta. Tá ligado? Tem que ter reação. Esse seu Antônio aí, ele é a merda também. Mais puto, porra. Manda ele a merda, porra. Pô, esse seu Antônio aí também? Manda ele a merda, meu. Portuga safado. Quer saber? A gente não vai pagar ele também quando tiver dinheiro. Isso nunca. Quando pegar dinheiro vão pagar, Cida. Porra nenhuma. Deixa ele lá. Não vou comprar uma bala mais lá nele. Quer saber? A partir de hoje a gente só vai comprar na dona Cida. A água também tá pra vencer. A segunda. E a luz tá atrasada. Pensei que você fosse tão mau. Você se entregou. Porra, Nina. Você não sabe o que eu passo aí fora, meu. Você se entregou. Eu tenho vergonha de você. Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Deus vai te castigar. Quero que Deus se... É o mesmo. Não foi, né? Quero que Deus se... Cena 3, take 4. só que esse material... Porra. Nós vamos caçar lá. Tire quebrar. Vamos ao lado. Para quebrar olha só, pois. Quando tá! Esse aqui está pronto. Quero vite eезirinha pra estar aqui com ela não? Casi sessisa. Fui. Então, porra, claro, tá? É isso aí, Xs! pelo menos, nem...